Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. Mil e uma tretas começando hoje com uma treta real. Mãe de primeira versus mãe de segunda viagem. Eu e Tayla estamos ainda na primeira viagem, mas todo mundo diz que o segundo é mais fácil. Será, Marília? Não sei, mas como tudo nessa vida de mãe tem treta e não é só entre os irmãos, não, tá? Que eu imagino que a gente tem que correr lá pra apartar. É treta, treta entre a mãe de filho único que agora tem que sair de cena pra dar lugar à mãe de dois. Como encontrar nosso lugar num mundo com tanta treta? Ninguém disse que seria fácil, né? Então hoje a gente vai falar sobre mitos, verdades e dramas das mães de primeira versus as mães de segunda viagem. Será que muda muito? Pra responder pra vocês, convidamos duas mães de dois. A mãe do João Pedro e do Francisco, a atriz apresentadora Milena Toscano e a mãe do Roco e do Leão. A também apresentadora e grande presente que a maternidade deu pra marida, entendeu? Porque esse texto era dela. Olha o ciúme, olha o ciúme. E eu tô um pouco puta, mas tô tudo bem, porque a Rafa, entendeu? É legal, a gente boa. Vamos lá pro nosso parque. Bem improvisado assim mesmo, tá, gente? Eu roubei ela porque você é vizinha, né, gente? Gente, mas não é à toa, tá? Milena e Rafa foram duas pessoas que a maternidade... Milena foi rápido, né? Foi um grupo de mães que eu fui participando paralelamente, entendeu? Eu ofereci que entrasse, mas jamais aceitou, porque, né, quem tá aqui acompanhando Mil e Uma desde o começo sabe que teve muita negação até abraçar essa gravidez. Eu falava, vem pro grupo de mães, ela nem a mãe. Deus, vem pro grupo de mães, vem pro meu. A gente tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, tá? Tipo, eu tenho experiências de grupo de mães que também não são legais com outros, tá? Tipo, porque hoje em dia com dois eu tenho 15 grupos de mães. O nosso grupo de mães... Tá amarrado, não sei, ó. É maravilhoso, foi minha rede de apoio. E a Milena era uma das poucas que eu já conhecia, assim, tinha intimidade, mas que me acolheu ali, que era um rostinho que eu já tinha, né, esbarrado pela vida. E a Rafa, minha vizinha, a gente foi descobrir isso depois, foi em treta da maternidade também, que a gente se conectou, né, amiga, assim, muito profundamente, logo de cara. Nossa, eu fui pra sua cara. Hoje eu cheguei aqui pra Ju e falei, eu acho que a gente talvez não se reconheceria, porque a gente se viu ou muito escabelada e desarrumada, ou péssima. Então eu falei, nossa... Falei, acho que minha filha vai me reconhecer chegando em casa, agora ela vai olhar, ela vai falar, não é a mamãe. Ela tem se encontrado na farmácia. Vamos falar uma coisa louca, as poucas vezes que eu me arrumei e que o Chico me viu, ele me olhou diferente. Ele me olhou diferente. Porque a Chico é informe, né? Mas, gente, o João até hoje, com 4 anos, quando me arruma, ele fala, mamãe, onde você vai, maravilhosa? Ah, e o Roco também fala. Fala. Mamãe, que bonita. Aí, quando eu passo batom, assim, fica meio... Eu só queria publicamente agradecer as duas, a começar a presença de vocês. Nossa, gente, mas é que eu fico elogiando a Ju, porque eu tô no segundo, mas eu pergunto coisas, porque eu também não tenho grupo de mães, eu também sou completamente desinformada. E ela sabe assim, ah, é uma banheirinha, ela fala, amiga, aqui tem 5 tipos de banheira diferentes, aqui tem 4 tipos de bomba, ela sabe tudo. Porque grupo de mães é quase Google. Não, mas é que tá, ela já tava no grupo de mães, entendeu? Então, eu só sugava dela aqui, entendeu? Eu evitava todo aquele monte de coisa, ali, e pegava toda a informação daqui. Porque se informou, que sabia, era ela, entendeu? Todo livro que eu não li, ela leu, todo podcast que eu não ouvi, ela ouviu, todo documentário que eu não vi, ela viu. Então, eu... Ah, para. Sim, mas muito veio desse meu grupo de mães, e ainda assim, um assunto que a gente quer trazer muito, é o quanto é importante a gente se sentir segura, mesmo que a gente esteja... Mães de primeira viagem aqui, eu e Tayla, aprendendo do zero, assim, tudo muito novo. E você me deu uma força, num momento que eu fui na sua casa, e eu tava tão vulnerável com, né, algumas questões que eu dividi com você, mas antes até de você saber que eu tava vulnerável, a Rafa olhou pra mim e falou assim... Um dia do nada... Do nada! Do nada! Ela falou assim, queria te dar parabéns, você é uma puta de uma mãe, eu tenho amiga de dois, três filhos, e eu tenho vontade de... Foi uma coisa assim, de perguntar pra você... A Ju curte, tipo assim, a Cora acorda, ela foi pro meu sítio, ela acorda real, ela ficou toda arrepiada, porque assim, ela acorda real com aquela filha, ela tá ali, ela tá dando a comidinha real, ela é muito presente, ela curte muito, assim, e eu não sou muito assim. E uma afirmação que veio de fora, que me acolheu, num momento em que a gente questiona, né, aí já vamos entrar no tema que é, se isso melhora, se na primeira viagem, vocês sentiram isso, porque é o tempo todo, eu e Thayla, a gente fala muito dessa culpa, né, o tempo todo a gente tentando encontrar o nosso espaço, e uma segurança de que a gente tá escolhendo melhor, né, que é a primeira viagem, é tudo muito, muito novo, e de repente vem alguém de fora, com intimidade, que tá te assistindo, tão cúmplice, inclusive das minhas vulnerabilidades, e me deu um depoimento desse, ela me fortaleceu tanto, em tantos lugares, eu nem te falei isso, né, eu te agradeci, te dei um abraço muito forte, mas assim, você me fortaleceu, e me deu um negócio, assim, tipo, vocês sentiram isso na primeira viagem, que na segunda viagem, já vem mais leve? Bom, assim, a segunda viagem, ela veio mais leve, a minha primeira viagem, foi muito leve, tá, João Pedro, gente, João Pedro, minha mãe, brincava muito comigo, que ela falava assim, você não sabe o que é ter um recém-nascido, eu falava, porque ela falava, não, 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 você não sabe o que é ser mãe de um bebê, João Pedro, eu com dois meses dormia 12 horas, eu nunca tive absolutamente nada, nenhuma dor no peito, minha amamentação foi tranquilíssima, a introdução alimentar foi ótima, tipo, ele não tinha nada, ele dormia, assim, João Pedro, você colocava ele pra brincar no tapete, ele ficava no tapete, olha a benção, é isso, ele ficava no tapete, você deixava ele no carrinho, ele ficava no carrinho, e brincava com as coisas, então assim, ele foi muito fácil, assim, até quando ele começou a andar, assim, tipo, você deixava ele num espacinho andando, botava umas coisinhas, ele ficava ali, ele não era aquela criança que subia, descia, não, assim, ele sempre foi muito tranquilo, eu acho que a minha segunda viagem foi mais tranquila em relação aos medos, assim, tipo, é que o João, eu ia lá ver se ele tava respirando, entendeu? O João, assim, o João, com sete meses, foi pra UTI com bronquiolite, sabe, então assim, isso me deu um, e eu demorei uma semana pra entender que eu precisava, levar no pronto-socorro, porque ele não, que assim, ah, tá doente, tá gripado, ah, lava assim, e eu também não sabia o que era fisioterapia, respiratória, que é super necessário pra um bebê, então assim, ligava o pediatra, o pediatra viajando, atendia o assistente, ah, faz, ah, Tilenol, ah, ela lava o nariz, ah, pinga isso, pinga aquilo, não foi ficando doente, foi ficando doente, foi ficando doente, foi ficando doente, um dia eu cheguei no berço, ele tava roxo, roxo, assim, quantos meses? Sete? Eu peguei o garoto, falei, perto do pronto-socorro, ele fez assim, você é louca, exagerada, porque o médico falou que tá tudo bem, cheguei lá, ele foi direto pra UTI, tipo, e aí depois eu sou louca, exagerada, entendeu? Aí depois ele ficou com medo, e aí começou a me respeitar mais, mas assim, então, assim, eu acho que esses medos, assim, o Francisco não pensei duas vezes, primeiro chiado, já veio a fisioterapeuta, já pum, aspira, quem segura? Eu seguro, não tenho mais medo de segurar nada, quem segura pra dar vacina? Eu seguro, sabe assim? Tipo, eu acho que a questão desses medos de saúde, foram bem mais fáceis pra mim, mas aí Francisco veio o quê? Será que é o mal de Francisco, gente? Veio te mostrar quem manda aqui, exatamente, Francisco, você acha que vai ser tudo igual? Aí você lembrou da sua mãe lá atrás, exatamente, Agora eu tenho um recém-nascido, é, isso que é um recém-nascido, Francisco veio que não dorme, Francisco veio virado no giraia do avesso, 320, com assim, Francisco teve, teve refluxo oculto, até descobriu o que era, foi uma loucura, você acompanhou isso? Francisco tem asma, então até descobriu o que era o chiado, vai fazer bombinha no Francisco, João, você fazia bombinha e ficou assim, Francisco, ele vê o negócio, você já começa a, você já começa a, você do Grêmio, quando você joga água no Grêmio, eu falo que encarnação, encarnação, não vou estar mania, você é o próprio tá, você lembra o do Grêmio, que é cofinho, bonitinho, quando jogava água, ele fazia, meu filho, entendeu? e me marcou muito uma conversa que a gente teve em um dos encontros do nosso grupo de mães, porque temos um grupo de mães que se encontra e se reúne para o que? Falar de criança, de filho, que a gente já não faz o suficiente ali, a gente se encontrou, e eu lembro de um aspas seu, que você foi a primeira pessoa que eu pensei, quando a gente pensou no primeiro, segunda viagem, você olhou para mim e falou assim, tudo o que eu falava, você falava, tem o segundo? Aí eu falava qualquer outra coisa, ela, tenha o segundo. Ela falou, porque você não tem o segundo. Porque você não tem o segundo. Eu falei, é boazinha, eu falei, espera. Espera o segundo. E aí, na hora eu falei, a gente precisa falar sobre isso com a Milena, e me veio o contraponto da Rafa, que o tempo todo, ela também me fala, ai amiga, tenha o segundo. Mas é porque seu primeiro foi esse neném. Exatamente. O Roco, com 40 dias, ele teve branquilite. Ele foi para uma UTI neonatal. Assim, e na verdade sim, o Roco, eu engravidei sem me programar. Foi uma namorada de sofá, no meio de um auge meu, assim, de trabalho, que eu estava trabalhando muito, e de repente, grávida, nossa, como assim? Eu não estava me programando. Então, tudo era, hum, eu estou deixando de fazer muitas coisas. O Leon, eu me programei, eu parei, eu fiz a tabelinha, eu queria engravidar, eu acho que vai ser, por hora, era meu segundo filho, agora eu estava, será que eu tenho mais um? Porque ele é tão... Porque foi isso, o Roco também, vários problemas, o Leon, ele ri, ele dorme, e mesmo assim, se ele não dorme, como é meu segundo, eu estou afim de acordar, eu estou afim de ficar. Talvez seja a última vez. É a última vez. Mas é porque também, o seu primeiro, quando você não sei seu primeiro? Cinco. Então, ele é um pouco mais velho, então ele é mais fácil também, porque eu tenho toda uma discussão, que não chega a ser uma culpa, porque eu acho que depois de quatro anos, eu aprendi muito a lidar com as minhas culpas, assim, tipo, a gente não... Passa a cartilha para a gente, que está no oitavo mês. É culpa do mundo, assim, você vai ser culpa, é culpa do dia a dia, assim, porque desculpa, para eu dar para os meus filhos, o que eu quero, eu preciso trabalhar, e isso não é culpa minha. Eu lembro, assim, dos meus pais trabalhando muito, e os meus pais sendo muito mais ausentes do que eu sou hoje em dia, por conta do trabalho. Sabe? Então, assim, tipo, eu preciso trabalhar, meu marido precisa trabalhar, a gente vai se divertir. Hoje, eu tenho, graças a Deus, funções de ter um apoio em casa, uma funcionária, para brincar com eles, para estar com eles. Minha mãe faleceu, então eu não tenho minha mãe, minha sogra é extremamente presente, eu amo minha sogra de paixão. Você acha que eu sou uma das poucas pessoas no mundo? Não, eu acho que todo mundo aqui é uma sogra. Meu sogra! Eu sou uma pessoa que me ajuda muito, mas é uma rede de apoio, porque a partir do momento, por exemplo, você não tem sua mãe, já é uma coisa, né? Difícil. Então, assim, hoje em dia, então, eu já sou mais tranquilo, então, por exemplo, gente, eu preciso sair, eu quero sair com meu marido, eu quero sair com meu marido, eu fico com ele todas as noites, eu não tenho babá à noite, minha babá fica só durante o dia, então, assim, hoje, minha babá vai ficar, eu vou sair com meu marido tranquila, feliz, e vou me divertir, sabe, assim, ah, mas ele vai sentir minha falta, não vai, não vai, porque amanhã cedo eu vou brincar com ele, não vai, porque ele sabe que se eu estiver bem, ele vai estar bem. Então, não adianta nada, eu estar aqui, não, não posso ir, porque senão eu vou ficar culpada. Não foi importante essa mãe estar bem, para o filho estar bem. E aí tem o segundo, porque assim, o primeiro, aliás, para o João, o João ainda tem três, ele está fazendo quatro agora, então, o Francisco Nascão já tinha dois e dez. Você teria feito esse cálculo diferente? Eu teria tido antes, eu acho. A minha ideia era o João com um e-mail, por aí, mas aí, minha mãe faleceu, veio uma pandemia, a gente foi adiando, e aí, com dois, eu falei, o seguinte, já não mama mais, já come sozinho. Mesma conta. Já está dormindo quase a noite inteira, se largar a fralda, eu não engravido mais. Aí, a gente falou, eu falei, ó, se acabar o trabalho, eu não comer de novo. Aí, foi muito rápido também, tipo, eu engravidei, eu engravidei, perdi, e aí, no mês seguinte, eu já engravidei de novo, e aí, foi, foi, aí chegou o Francisco. E o João me exigia, demais, o João, era uma coisa que, ele nunca teve ciúme, de ódio do irmão, assim, sabe, de, ah, se neném, não quero esse neném não, ao contrário, ele é super serenoso, ele pega o braço, assim, ele faz frente e esquiva, frente e esquiva, solta suas mãos, porque ele pega as bochechas, assim, ô gordinho, vem aqui, ele fica assim, ô giraia, mas olha que louco, hoje eu sou o contrário, eu gosto de dar, assim, eu tenho diferença para minhas irmãs de sete anos, então, é o contrário, e a mãe quis ter uma, aí depois, ela quis viver, né, mas foi a escolha dela, esse tempo também, foi a escolha da minha mãe, e eu também, assim, agora eu fico, nossa, eu só queria dois, e até eu ter, o Leon, eu falei, só vou ter dois, agora eu fico, um menino, ele vê a cor, um menininho, não sei o que, aí a cor fica toda, toda risadinha, eu falo, cara, me ajuda, minha amiga, não fica tão fofa, que o titio aqui, o titio aqui, fica com o coração derretido, a cor não dá, e aí eu fico assim, não, mas se eu tiver outro, eu queria esperar, sabe, quando eu entra já numa fase que já, não, e foi muito lindo o depoimento da, eu ouvi a mãe da Rafa falando isso, ela falou, eu queria de fato viver, cada filha minha, é tudo mulher, cada filha minha, muito intensamente, então ela escolheu, aí eu falei, mas como no ápice, né, do bebê sem dormir, assim, eu falei, mas como, quando tudo estava resolvido, quando tudo estava resolvido, eu queria, não queria que faltasse nenhuma parte minha, para nenhuma delas, sabe uma coisa louca da minha mãe, olha só, eu tenho diferença, quando eu nasci, minha irmã mais velha tinha 13, a outra tinha 7, nunca minhas irmãs cuidaram de mim, sabe aquele negócio, ó, cuida do seu irmão, e eu, e cuido às vezes quando eu vou sair, eu vou falar para o Roco, Roco, mamãe vai sair, brinca com o seu irmão, porque a minha tendência é falar, cuida do seu irmãozinho pequenininho, e eu entendi que aquilo é uma responsabilidade, eu falei, mãe, a Lu era uma adolescente, você nunca me deixou falar, não, eu queria que a sua irmã fosse sua irmã, eu não queria que a sua irmã fosse cheia de responsabilidade, em casa, no dia das mães, eu mando, parabéns, feliz dia do dia das mães, para as minhas irmãs, sempre mandei, até antes delas serem mães, porque elas foram minhas mães, minhas mães, e porque isso muda muito de acordo com a realidade de cada mãe, é, minha mãe trabalhava de noite, e a gente está falando aqui do nosso recorte, a história da Thalia é muito diferente, então hoje, o nosso recorte aqui, é muito privilegiado, é diferente de qualquer coisa, a gente tem ajuda, minha mãe também cresceu assim, então isso é muito louco, assim, que eu gosto de aproveitar bem, coisa que eu não fiz com o Roco, o meu primeiro filho, eu não aproveitei, eu estava ansiosa para voltar a trabalhar, eu estava ansiosa para provar, era como se assim, não, eu sou essa mulher, é, é, feminista, que sabe que precisa do espaço no mercado de trabalho, que não é um filho, que vai me deixar uma mamãezinha, não sei o que, em casa, então, eu tive ele, eu já queria voltar, eu já queria colocar roupa, eu já queria... Nossa, é engraçado, e no meu segundo agora, eu ia voltar com seis meses, eu acabei de falar, gente, continua me contratando, tá, para coisa que for em casa, mas assim, não vou até ele fazer um ano, decidi, nem te contei, vou ficar até fevereiro, sem viagens, sem palestra, sem voltar para a empresa, sem voltar para o escritório, porque eu quero curtir. Eu fiz isso, eu saí do João, eu saí de uma novela, nos dois e? Não, é assim, que na realidade as coisas foram assim, eu saí de uma novela, no João, e aí eu fiquei com o João, falei, gente, eu não tinha ajuda, eu falei, eu vou cuidar, porque eu vou contratar uma pessoa, para ficar na minha casa, se eu estou em casa. Então, eu vou ficar. E fui ficando, eu só realmente, fui procurar uma ajuda profissional, uma babá, quando o João tinha quase dois anos, que aí, quando minha mãe ficou doente, que eu precisaria estar com ela, eu precisaria de alguém, e começou uma pandemia, essa pandemia passou, e aí, tipo, eu fui ficando com ele, fui ficando com ele, e realmente, uma babá, de fato, veio quando o Francisco veio também, né? Quando eu engravidei, depois eu falei, meu, e agora? E as gravidezes, primeiro versus segundo filho, foram iguais? Eu sempre tive gravidez muito tranquila, eu acho que essa questão do medo, por exemplo, no primeiro, você ficar vendo se é uma uva, se é uma balancia, se é um cachorrinho, se é um peixe, se é o amor, na segunda, quando eu olhei, eu já estava com vinte e poucos, eu falei, esse gente, eu tenho que ocupar, e gente, eu pulei o abacate, o primeiro está lá precisando de você, te ocupando, o primeiro eu pulei, assim, o primeiro eu ia lá toda semana, e hoje, hoje é uma jabuticaba, agora virou uma, não sei, não sei, eu nunca vi, até porque uma vez, a Júlia que me mostrou, mas quando era, aquele bichinho que aparece primeiro, que é o, como é o feto, o negocinho, eu falei, credo, que bicho horroroso, credo, tira isso aqui do meu frente, que horror, aquele pânico daquilo, porque eu tinha uma negação absurda, com a minha gravidez, então medo, 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 que me paralisar, te apavor do, será que o segundo eu vou ter o aplicativo? Aí, Thayla, eu me senti, na minha primeira gravidez, eu me senti também muito invadida, eu tinha um sonho, que vi um tigre, me agarrava pelas costas, eu aí, eu fui fazer terapia, nunca tinha feito, eu falei, vou para uma junguiana, para entender, e ela falou assim, essa invasão que você está sentindo, porque assim, eu estava, daqui a pouco, nossa, daí não pode tomar cerveja, aí tem que ficar, eu comecei assim, como assim gente, calma, então foi bem diferente, essa minha segunda, nossa, foi muito diferente, mas das duas, eu me senti muito linda, eu sou agrávida, porque aqui a gente tem todo tipo de mãe, eu me achava assim, agora que eu perdi a barriga, eu fico me achando muito sem graça, porque eu me achava, a coisa mais linda, do mundo, do mundo, de não só fofa, gostosa, eu me achava linda, gostosa, cabelo bonito, eu me achava muito, muito, muito gata, você não me achava não, eu me achava gata até as 20 semanas, depois disso, eu já falava, meu Deus do céu, sabe, na verdade, eu até achava bonito, assim, é bonito, tá gerando o negócio, é, mas eu tinha tanta gastura, aflição da barriga, de que tinha um ser ali dentro, que eu, eu não curti, eu não, bom, eu não curti nada da gravidez, né, se eu pudesse, assim, eu tive um ganho muito grande, peso, que eu achei que, assim, que foi engraçado, porque assim, na gravidez Francisco, no João, na primeira, eu, eu tive três sangramentos, então eu tive que parar de malhar, então eu fiquei quietinha em casa, não sei o que lá, então, e aquela coisa de, tô grávida, então eu quero um prato de brigadeiro, eu quero um bolo de chocolate, eu tô grávida, eu tenho licença para comer tudo o que eu quiser, porque meu filho vai nascer com cara de bolo de mousse do amor aos pedaços, entendeu? eu quero coxinha, sabe, de café da manhã, tipo, aquela coisa assim, e aí engordei 17 quilos, falei, ok, eu emagreço depois, e realmente, mas 17 não é muito, amor, eu parei de contar no 23, eu falei, não, eu falei, não quero, mas eu achei muito, né, porque assim, né, tipo, eu tinha pessoas que tinham engordado 9, do meu lado, 7, eu falo, não, é o tal da comparação, que só serve para deixar a gente frustrar, aí você vai para o segundo, você já está mais velha, né, tipo, tem uma coisa já, você já sabe o quanto você sofreu para perder lá, porque eu não sou a pessoa que perde o que não faz, falei, bom, vamos lá, né, vamos se cuidar, eu malhei todos os dias, eu comi direito, eu fiz tudo direitinho, um dia eu cheguei, cheguei na minha ginecologista e subiu uma coisa assim, 18 quilos, não, não, como assim, ela falou, eu falei, mas eu estou quase parindo, ela fez assim, não, você está 2 quilos mais gorda do que na, do João, eu falei, eu estava com 7 mesmo, eu falei, nossa, mas que jeitismo de falar, assim, não foi, tipo, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou falando suas palavras, ela foi super, ela falou, olha, você engordou mais, você está engordando mais que no João, ainda falta, sei lá, um mês, você sabe que, aquele último mês, é aquele mês, especial, aí eu falei, o que? eu falei, falta? então, tá bom, agora nesse mês, vai mais 5, falei, agora eu vou comer, porque eu não comi a gravidez inteira, eu não piso mais na academia, eu não vou fazer mais nada, porque eu estou me esforçando, depois eu ouvi falar, ela falou assim, minha genética, ela fez assim, você tem uma genética que faz isso no seu corpo, não é comida, sabe, e é isso, e a gente tem que entender que tem pessoas que engordam com comida, tem pessoas que engordam com genética, tem pessoas que não engordam, gente, Renata Kirtem, grávida de 9 meses, que ia vi, Lu? Surreal, né? Bom, eu não tive, eu tive síndrome help, né, então, tipo, eu tive que parar com 33, então, todo mundo fala, todo mundo que me conhece há anos, você já sabe da minha genética também, que eu sempre fui magrinha, enfim, inclusive já sofri, né, dentro dos meus pensamentos, do meu bullying, da escola, etc, por isso, eu não gostava, usava uma calça acima da outra, enfim, fui colocar silicone, porque não gostava, hoje me arrependo, enfim, não vem o caso, mas todo mundo fala, cara, você voltou muito rápido, você voltou muito nada, eu falei, gente, eu parei com 33 semanas, tem mulher que pare com 41, 42, quase 10 semanas mais do que eu, então, assim, além da minha genética, eu ainda não tive esse boom dos últimos, das últimas 8 semanas, que é quando a mulher, mais ganha e incha, e tipo, sim, né, mas até nisso, você sente culpa, porque as pessoas fazem você sentir culpa, não é um desserviço, é não sei o que, então, tipo, é muito louco, né, maternidade, essa, esse julgamento, vocês sentem diferença do julgamento, de fora, da primeira para a segunda gravidez, tipo, a sogra, que no caso, a gente já sabe aqui, que todo mundo gosta, mas sei lá, as pessoas mais próximas, os palpiteiros, assim. Eu acho uma coisa boa, é que você perde um pouco, o pudor de falar assim, ah, vamos passar álcool gel na mão, não, não, não vai, aí, gente, sua filha está gripada, desculpa, não, não vou pôr para brincar junto, no primeiro, você fica ainda, né, ai, mas tudo bem, nos segundos você fala assim, meu, você brinca com essa criança gripada, é que o mês inteiro, ninguém se dormiu, então, você já aprende a falar assim, sabe, para a mãe, ai mãe, mãe, pai, não, não vai no vento não, pode pôr uma toquinha aqui nele, porque não vai no vento não, porque você já sabe que se for no vento, tem a tal da toquinha, vai dar dor de ouvido, então, você vai pegando uma segurança com a família, de palpiteiros, de palpiteiros, é mais leve, é mais tranquilo, você acha? Eu já consegui fazer uma cartinha, gente, eu grávida, minha mãe estava no México, minha mãe mandou uma mensagem, assim, eu pulando numa piscina, no quenão, sei lá que eu estava, porque eu tinha perguntado para a minha médica, eu não tinha feito a louca, perguntei para a minha médica, pode dar esses pulinhos aqui, no tempo que eu estou, ela pode, até aí, pode ser que aí, minha mãe mandou assim, tem um bebê aí dentro, responsabilidade, e eu que sou uma, um poço, assim, de delicadeza em pessoa, mandei no grupo da família, calem a boca, quando eu pedir a opinião de vocês, se vocês quiserem dar, fiquem à vontade, se não, calem a boca, pronto, nunca mais precisei ouvir nada, ninguém me fala nada, ninguém me fala nada, ninguém me fala nada, ninguém me fala nada, é ótimo, gente, eu mandei para ir embora de casa, com quatro dias de João Pedro, mandou? mandei, porque assim, na verdade, ela já chegou na maternidade com mala, aí eu falei assim, mas e onde você vai? ela vai ficar com você, eu falei, quem vai ficar com o Pedro? não, ele está cansado, ele fica com o irmão, é ele, aí lá, amanhã eu volto, eu estou de mala, você cansou Pedro, pode ir para casa descansar, eu falei, não amor, ele vai ficar, então amanhã, a hora que você estiver alta, você me avisa que eu vou para a sua casa, ela fala, você não avisei, eu fui, aí ela me ligou, eu falei, cara, você vai ter alta, você vai ter alta em casa, aí ela falou, você não me ligou, eu vou aí ficar com você, eu falei, mãe, a gente falou, a gente não quer, a gente quer passar uns dias só nos três, para a gente entender quem é a gente, né, essa dinâmica, como é que é, quem é esse carinha que chegou aqui, tipo, o que esse carinha está mudando na gente, você está louca, você está costurada, porque você acha que você sabe cuidar de um recém-nascido, eu falei, não, se eu precisar, eu te ligo, ela, tá bom, aguardo o telefonema em 40 minutos, eu nunca liguei, e aí ela foi visitá-lo, sei lá, dois dias depois, ela foi em casa, posso ir na sua casa ver meu neto? Pode, minha mãe era bocuda, né, você conheceu minha mãe, ele falou, bocuda, aí chegou em casa, aí eu falei, você pode olhar ele para eu tomar banho? Viu? Os 40 minutos chegaram. Claro, aí pode olhar, aí eu entrei no chuveiro, sabe quando eu sento a casa, pai, agora eu vou tomar um banho, né, tá com a minha mãe, já mamou, e eu comecei a chorar, e eu sempre fui uma pessoa de rotina, nunca fui livre de demanda, né, não era, era de 3 em 3 horas, aí eu entrei no banho, tinha uma amada, ela, dois minutos, ele tá chorando, eu falei, eu tô ouvindo, pode chacoalhar ele aí, põe no carrinho, eu disse, ela já vou tomar um banho, não, ele tá chorando, é fome, ele tá com fome, eu falei, não, ele acabou de mamar, não, mas ele tá com fome, ele não sabe que ele tem que mamar, e aí ela começou, e aí ela começou, ele tá com fome, eu falei, deixa com fome, não morre não, não, porque você não quer, e assim, no banho, chegou uma hora que eu, eu gritei, meu irmão tava em casa, eu gritei, falei, pega, pega a criança, sai do banho, não sei o que, falei assim, tchau, pode ir embora, botei ele no banho, eu falei, deixa chorar, não deixei chorar, era só pra mandar ele embora, ela falou, porque eu falei, vai embora, você ainda queria ficar 10 dias, eu falei, vá embora, você tá me deixando nervosa, não quero, não quero esse tipo de pressão na minha cabeça, eu só deixei minha família, minha mãe, minhas irmãs visitarem depois, quando eu tava com 3 meses, agora, sabe uma coisa que você falou, eu tô meio mudando o assunto, você falou, tô aqui descobrindo quem é esse carinha, que novo, que chegou na nossa vida, que puta baque, o casal deixa de ser casal, e baque em todos os sentidos, que puta transformação, vamos usar uma palavra melhor, porque vocês deixam de ser aquele casal, de marido e mulher, e viram pai e mãe, então assim, que dinâmica nova é essa, que vai se estabelecer aqui, que pai que esse cara vai ser, não sei se isso passou pela cabeça de vocês, será que eu escolhi o pai, o cara certo, que mãe que você vai ser, como vai ser esse balé de vocês aí, essa dinâmica estabelecida, eu já sabia muito do Fê, no segundo, eu imagino que aí, e não se frustraram, veio do jeitinho que vocês imaginavam, aliás, eu me surpreendo cada dia mais, com o Pedro e o pai, é? Ah, eu também, com o Fê, a Ju fala né, a Ju fica amiga, porque assim, ele já cuidava dos nossos 3 cachorros, porque eu cuido de toda a burocracia da família, tudo, desde o imposto, tudo, sou eu que faço as nossas coisas, finanças e tal, e ele dos seres vivos, então cachorros e filhos, dos seres vivos, é, porque, é, dos seres vivos, então ele cuida demais, assim, e eu sou bem, eu já não, eu sou bem zen, assim, no sentido, eu nunca tive a bala eletrônica, o livro, se perguntar quanto tempo seu filho dorme, eu não sei, ele dorme na hora que ele vai dormir, ele quer dormir, ele acorda na hora que vai acordar, a comida, quer comer, come, não quer, não come, eu sou muito, sou bem zen, e eu tinha medo que o Fê, por ele ser mais assim, eu falei que ele ia me controlar com isso, sabe, e ele tem a dinâmica dele, é muito louco, porque assim, a gente não deixa as crianças confusas, mas a gente tem dinâmicas diferentes, sabe, às vezes o Rô com ele, pode comer doce? Eu falo, você vai comer depois? Vou, promete para a mamãe, prometo, pode comer, porque o Felipe, porque não sei o que, ele combinou comigo, que ele vai comer o chocolate, depois ele vai comer o feijão, beleza? Filho, combinado com a mamãe, e o feijão já fica mais assim, mas, a gente conseguiu se organizar, e para o segundo filho, essa sua, tipo, já veio do primeiro, e seguiu no segundo, nada mudou, porque mesmo, eu não brigo, eu não brigo, assim, mãe, quer ficar, pega, leva, a babá quer fazer, faz, está bem, está vivo, está gostando, está feliz, uma analogia, que uma psicóloga infantil, fez para mim uma vez, porque eu queria desfraudar o João, antes do Francisco nascer, né? E aí, eu fui falar com uma psicóloga, sobre desfraude, eu falei, não esquece de desfraude, um dia ele vai pedir, desfraude é um processo, é um processo de amadurecimento cerebral, tipo, não é você que desfrauda, ele desfraude sozinho, eu falei, ah, maravilhoso, aí ela me falou, ela falou assim, pô, pensa que assim, você está grávida, ele começou, ele, tipo, voltou para a escola, você que me quer desfraudar, sabe assim? Tipo, não, é muita mudança, deixa o cara aí de fralda, está tudo certo, bom, isso era uma coisa, e ela fez uma analogia muito engraçada, ela falou para mim, ela falou assim, Milena, você imagina, o Pedro, meu marido, chega para você e fala assim, amor, você vai ver como a Joana é legal, gente, quem é a Joana? O que ele está falando? Aí você fala, vou perguntar aqui para minha sogra quem é a Joana, minha sogra fala, nossa, você vai gostar tanto da Joana, você vai amar a Joana, ela é linda, ela vai ser sua melhor amiga, eu odeio a Joana, ela vai fazer, aí seu marido pega um quarto na sua casa, e começa a comprar sapato, bolsa, maquiagem, encher um armário, brinquedo, né, tipo, e aí assim, é da Joana, a Joana é tão legal, você vai amar a Joana, a Joana vai ser sua melhor amiga, a Joana, e aí de repente um dia abre a porta, entra o Pedro, com a Joana, e fala assim, amor, essa é a Joana, você tem que amá-la, você tem que brincar com ela, você tem que conversar, e ela tem que ser sua melhor amiga, toma, o que você quer fazer com a Joana? Matar a Joana, eu já quero matar essa Joana. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, primeiro que eu quero matar meu marido, primeiro que assim, o Pedro e o capo, entendeu? Tipo, tá louco? E aí de repente, eu odeio essa mulher, ele falou assim, então, é o Francisco na vida do João Pedro, você tá, tipo, ele só tem ele, é tudo dele, é o quarto dele, é o pai dele, é a mãe dele, e de repente, chega o cara, não, você passa nove meses falando, olha o Francisco, vai ser seu melhor amigo, vai ser tão legal, você vai ter um irmão, olha que legal, aí você fala, mas a mamãe tem um irmão, olha, o tio Mateus, irmão do meu irmão, mas de vez em quando, ele vê a mamãe brigar com o tio Mateus, ele vê o que o tio Mateus não tá sempre, ou às vezes... Essa analogia você ouviu antes dele nascer ou depois? Eu ouvi quando eu tava grávida, assim, eu ouvi, eu ouvi quando, eu pensei em desfraudar, e quando o João foi, começou a ir muito pra minha cama, coisa que ele não ia. E aí você, você mudou a narrativa ali? Não, eu mudei completamente, porque ele tava, ele tava muito indo pra minha cama, e ele, era uma coisa que ele não fazia, e eu voltava ele pra cama dele. Aí um dia eu falei, João, o que que tá acontecendo? Ele falou, por que que eu posso, por que que o Francisco pode dormir com você, e eu não? E o Francisco já tinha nascido? Não, eu tava na barriga. O Roco me falou isso também, aí eu fiz assim, porque você também pode. eu vou por uma reunião, aí mamãe eu quero ir junto, porque ainda teve pandemia, né? Então assim, eu fiquei dois anos dentro de casa, aí quando eu comecei a sair, mamãe eu quero ir junto, não sei o que, eu falei, filho, é reunião, é trabalho da mamãe adulto, aí ele falou, mas o Leon vai. Aí eu falei, é verdade, aí, daquelas coisas que a criança te deixa, mas eu falei isso também, eu comecei a explicar, porque quando você fala, você vai ter um amiguinho, a criança entende que vai chegar o colega da escola. É, é isso. O Murilo, o melhor amigo dele, ah, eu vou ter um amiguinho, e aí você chegou a ver, chora, não sei o que, falei, filho, no começo, ele chora, aí eu comecei a mostrar vídeo, olha, não tem dente, ele não sei o que, ele não vai brincar, mas eu não senti esses ciúmes assim não, sabia? Não, mas foi só nesse dia, e aí quando chegou o Francisco, eu fui por outro caminho, assim, eu fui falando, tipo, fui mostrando outros nenéns, fui fazendo ele ver outros nenéns, falando, olha, tipo, a mamãe sempre vai ser sua mamãe, a mamãe também vai ser mãe do Francisco, mas a mamãe vai ser sua mamãe, quando você quiser, porque aí ele realmente começou a dormir na minha cama, assim, ele até dormia na cama dele, mas aí toda noite ele ia pro meu quarto, e aí eu nunca chorava mais, eu fizia, pum, 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 o João pede outro, irmão, mais um. Olha, semana passada ele falou, eu queria ter uma irmãzinha, eu falei, então, que pé, não esquece, querido, já tem um joão, que tem mais. Mamãe, porque a minha irmã, esse dia ele lê pelada, mamãe, lembra do creme que eu passava na sua barriga? Porque agora com a minha irmãzinha, me fala isso toda semana. Agora com a minha irmãzinha, já, esses dias a gente deitar, não sei o que dele, então, o outro bebê que vai chegar, mamãe e papai, isso, e eu ligo pra, bebê que vai chegar, já tá muito, Vivi, esse diúl tá posicionado, né, por favor, por favor. Não, eu tenho, eu tenho dois, dois exemplos, assim, né, porque a minha irmã, tem duas meninas, diferença de, quatro anos. Então, a minha irmã teve a Maria Eduarda, e a Maria Eduarda queria a irmãzinha. Ela quer a irmãzinha, quer a irmãzinha, vamos fazer a irmãzinha, quer a irmãzinha, quer a irmãzinha, quando a irmãzinha chegou, ela teve, foi tão forte o psicológico, que todas as unhas, do pé e da mão, caíram. Nossa, emoção também. É, ela não conseguia verbalizar ainda, a perda, o ciúme, a raiva, ou seja, ela não conseguia, e não demonstrava claramente, assim, e também, você tá ali, tão mergulhado naquele recém-nascido, né, que você não consegue prestar atenção em coisas, que depois que a minha irmã viu, levou pro médico, ele falou, cara, é psicológico, ele falou, uou, aí volta pra cá. E de uma criança que queria, né, e eu tenho uma amiga, que tem dois nenéns com um ano, e um pouquinho de diferença, e que desde a barriga, não quero irmão, não quero irmão, não quero irmão, e aí ela grávida, ela fala, vou dar um beijo no seu irmão, ele mordeu de tirar sangue da barriga, e ele odeia, odeia, ele odeia o irmão, até hoje, ele tá com a lata na cabeça ali, você não pode deixar, a gente ouviu, você tá com uma lata de milho, cheia, na cabecinha do recém-nascido, ele odeia mesmo, ela, ela vive pra administrar, você não pode deixar, aí eu já vou pro meu lado espiritual, eu já começo a achar que é outra coisa, agora, a gente pode perguntar, né, Nipa, podemos, gente, vocês estão nos escutando, vocês querem mais, eu quero, eu brinco que depende do momento que você me pergunta, tá, hoje, agora, assim, eu acho que, já faz bem, mas eu sou muito dessa sua onda, assim, tipo, eu vou até esse limite do desfraude aí, tipo, se eu ultrapassar todas essas primeiras barreiras do bebê, assim, né, quando ela tiver já andando, falando, é, né, desmamou, desfraudou, acho que vai ser difícil me convencer a... A começar de novo. A começar de novo. Eu queria congelar e fazer no laboratório uma menina. Ter uma menininha. É seu sonho ter uma menina. Eu queria muito uma menina, e aí eu tenho certeza que eu vou ser igual a vocês, o segundo vai vir menino também, que vai ser amado, enfim, não é posso falar, eu não, eu achava que eu ia ter uma menina, assim, achava, eu não, e mesmo teve um sonho, que minha mãe também, eu super acredito, né, espiritualidade, meu irmão teve um sonho, que minha mãe entregava o neném pra ele, falava, a filha da Milena entrega pra ela, e não, assim, eu não tava tentando engravidar, assim, na verdade, assim, eu liberei, foi o que eu perdi, né, eu liberei e falei, ah, tá, vai até daqui a pouco, não, em 15 dias, tipo, a gestação desse, eu falei, gente, no dia que eu liberei, né, deu ruim, aí eu falei, ah, menina, menina, eu perdi, na verdade eu não perdi, foi uma gestação química, assim, eu descobri no primeiro dia de atraso, no terceiro eu já tinha, e aí em seguida eu engravidei de novo, não, é uma menina, é uma menina, é uma menina, gente, eu falo que esse vídeo foi apagado, pra não ser a decepção da vida do Francisco, porque assim, ah, é tipo, é uma menina, é uma menina, é uma menina, é uma menina, ah, vamos abrir, né, fizemos lá a sexagem, botamos o computador, colocamos o Francisco, o João, pra abrir, pra apertar o botão, só que eu já tinha olhado o exame do João, pra ver exatamente onde tava, então o exame abriu, o Pedro assim, ah, porque esse é tal, esse é menino, aí o Pedro falou assim, claro que não, peraí, esse é, o Pedro é menino, aí ele, menina, claro que não, é menina, aí o senhor falou, masculino, é menino, aí ele, não, é porcentagem, a porcentagem, é menino, filho, você vai ter um irmão, eee, eu falei assim, apaga o vídeo, né, agora, porque assim, né, tipo, eu tenho certeza que eu vou ter um, a minha sogra, mas eu sou muito feliz com os meus dois meninos, eu sempre fui, ah, isso foi uma coisa muito boa de paguei com a língua, eu sempre fui contra, ah, achar a revelação, é, meu adversário e tal, e depois, é que eu esqueço os meus adversários, eu falo pra Juju, eu acho lindo, mas quando eu fui, essa eu fui ver, eu postei seis meses, todo mundo, ué, mas que dia que nasceu? eu falei, já faz quatro dias, é que eu esqueci, porque eu esqueci, mas eu acho legal, eu acho legal, então eu faço atrasado, é um bolinho, não sei o que, e eu acho que a revelação, a Dinda, né, do Leon, minha cunhada, falou, vamos fazer pandemia, só que tristeza, porque não é verdade, a gente tem que comemorar, gente, comemorar o que? Você podia colocar seis meses e três dias, festa, agora eu tô assim, tudo é festa, a gente ficou tanto tempo intocado, vamos fazer, e eu já tinha certeza, assim, eu sempre soube que eu ia ter dois meninos, aí a hora que estourou o balão, a minha sogra olhou para a minha outra cunhada, porque ela tem dois meninos, o Felipe e o Beto, ela olhou para a minha outra cunhada e falou, você vai me dar uma letra, mas aparece isso no vídeo, gente, é muito bom, é muito bom, e aí, meus amigas, nossa, eu ficaria chateada com a minha sogra, eu falei, é, não é gira, eu falei, eu sabia que era, imagina, eu tenho certeza que se engravidar de novo, é outro menino, eu também, eu também, por isso que eu já falei logo, se eu tiver oportunidade, eu vou fazer, dá para fazer, é permitido perante a lei, você escolher? Não mais, não mais, aí que tá, sim, porque existe um laboratório que não responde, eu não vou saber explicar isso aqui, isso é um problema, não, que é espanhola, é gigante, que faz e que tem, por lei, ela é obrigada a te passar, não para o médico, a te passar o resultado total do exame do seu neném, genético, total, entendeu, então realmente você, pode te calhar. O que que vocês acham disso, polêmica, porque o pessoal tá assistindo o corte? Gente, sabe o que eu acho? Quando, assim, até é polêmico falar o lance, eu tenho muitas amigas que também, eu também perdi, né, e teve amigas que tentavam, tentavam, estão tentando, e eu falo, cara, é tão difícil falar sobre isso, o que que você falaria para essas mães? Eu falei, caramba, é tão difícil, o que que você vai falar para essa mulher que tá sonhando, que tá desejando, que não tá conseguindo, mas o que eu falei para a minha amiga, assim, tipo, eu falei, cara, por mais que a gente faça a receitinha do bolo, jogar a perna para cima, olhar a fertilidade, não sei o que, não é uma receita de bolo, é uma alma, você pode fazer o beabá daqui, quem manda, é Deus, cara, enfim, eu sou crente, eu sou evangélica, enfim, isso é um pensamento meu, se existe uma, se for para dar certo, porque assim, eu posso ir lá fazer a FIVI, e nenhum ser feminino. ou nunca fertilizar, ou nunca fertilizar, ou não dá certo, enfim, tem um milhão de caminhos ainda, para serem negativos, se for para eu conseguir realizar meu sonho de ser menina, se for para acontecer, se ele quiser, enfim, a menina vai acontecer, ou natural, ou por filho, ou não, eu acho que a frase mais clichê, que eu acho que é a mais verdadeira, assim, absoluta na maternidade, assim, quando dá certo, quando você descobre que você está grávida, quando você está sendo aquela coisa assim, você quer menina ou menina, eu quero que venha com saúde, eu queria que venha com saúde, mas eu queria menina, não, tá bom, você vai querer dizer que eu não pedi isso, um dia antes de fazer aquele, Ju, você não sabe, lift, amor, não, é aquele que para pedir, se compete, eu antes de dormir, gente, eu juro, juro pelos meus filhos, eu fui pedir, desde o primeiro filho, eu vou pedir que venha com, aí depois eu falei, eu não me permiti, nem, olha, eu fico até amassada, nem pedi isso, porque eu falei assim, eu, eu sou uma mãe, que eu tenho a possibilidade, de criar qualquer criança, qualquer criança, independentemente do estado que ela, e eu não pedi, eu falei para o Filipe, nossa, que estranho, eu falei, eu não pedi, eu falei, eu quero que venha a criança que veio para mim, e, né, que ela seja feliz, e eu vou cuidar dessa criança, da melhor maneira possível, eu não pedi, as duas vezes, porque eu falei, eu consigo, seja qual for, o problema de saúde, a dificuldade, eu tenho uma rede para isso, eu tenho, além, né, da, 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 estrutura, e eu vou, eu não pedi. E como essa rede é potente, né, e até mais importante do que, a estrutura financeira, ela é maravilhosa, e ajuda, e tudo mais, mas como essa rede, qualificada, qualificada, de fato, não tem dinheiro no mundo, que agregam, que dão um suporte real. Mas eu vou nessa também, é isso que a Tayla falou, e que a Rafa está falando também, eu, eu acho que, está tudo meio orquestrado já, sabe, a gente teima em, às vezes, achar que a gente sabe, né, ou que a gente deseja, mas, eu acho que a maternidade, ela entrou na minha vida muito, né, eu, capricorniana, totalmente controladora, pra, me fazer fechar esse livro, e começar tudo de novo, sabe, assim, que você não vai ter controle, de absolutamente nada. Aliás, aquele ser, tem o controle da sua vida, é muito louco, inclusive, a gente começou, né, a gente quis liberar ao mesmo tempo, então, a gente já vê, não sei o que, ah, tem o tal do teste da ovulação, e tem a tabelinha, mas não, tabelinha não é tão preciso, então, vamos pro teste de ovulação, e, e, vocês combinaram juntas? Vamos juntas? É, foi uma sincronicidade, não, a gente vinha falando, vou tirar o dia, então vou parar a pílula, foi tipo, então tá, vou tirar aqui, coincidiu, de estarmos vivendo, no mesmo momento, no mesmo momento, mas sim, combinamos, não, e a gente, e a gente veio a ter esse diálogo, tipo, gente, a gente, foram dois meses que eu fiz o tal do teste da ovulação, de transar no dia, botar o pé pro alto, aquela que você não faz nem um xixi, pra não sair nada de dentro de você, e no dia que deu a tal da carinha feliz, que é, você está ovulando, vá, ou você vai, eu nem lembro mais, olha como a gente vai apagando as coisas, eu sabia exatamente o que aquela carinha feliz significa. Já não lembro, já não lembro, mas eu sabia exatamente. E aí a gente, e aí as duas fizeram, e não rolou de cara, então você fala, aí de repente, vem a Rafa no sofá, num dia qualquer, zero planejado, e acontece. e não queria, e não foi, exato. Não, eu não queria nem no dia, vai transar, porque eu estava assim, ai, será? E aí você ouve, aí eu cheguei, eu tinha tomado uma garrafa de vinho com um outro amigo, eu falei, Guga, ainda bem que a gente não tem nada, senão seria seu esse filho. E aí eu cheguei em casa, ele tinha de futebol também, sabe que foi aquele negócio preguiçoso? Não foi uma coisa, não, e pior que isso, tem isso, tem uma namorada preguiçosa no sofá. Eu tenho uma amiga aqui, o Francisco foi assim, agora eu quero engravidar de assim, já não querendo não, querido, pelo menos esse mês, para ver se dá certo, eu tenho uma amiga que engravidou de gêmeos, Didil. Eu nasci de Didil, eu não, mas é de gêmeos, de cobre. Ela ficou, de cobre, né, de hormônio, se não tem uma força de vida, muito maior, que sabe muito mais do que a gente ali, orquestrando isso tudo, então eu vou para esse mesmo lugar que você, do tipo, e é outra coisa que também foi um puta de um exercício até hoje, é, um dos principais da maternidade, de aceitar. inclusive quando os nossos filhos não estão bem, inclusive uma coisa que, vamos dançar conforme a música. uma pedida arrumada para uma festa, gala, festão, meu marido, e tchá, tudo fica em casa, porque meu filho apareceu com febre, entendeu? Porque um deles estava com febre, com peste, porque queria dormir com você, porque começou a chorar, e daí fica no cababá, e você larga tudo para ficar lá, e você fica lá feliz, você fica lá inteira, você fica lá, tipo, você não se ofende mais, né? Teve alguma coisa que vocês transformaram, do primeiro para, tipo, eu tenho algumas coisas já ali, que se eu tiver um outro, eu gostaria de fazer diferente, e a maioria delas são minhas comigo mesma, mais do que com a Cora, por exemplo, tem alguma coisa, algum, tipo, isso aqui eu não vou fazer mais. Isso aqui eu não faço isso comigo mais. Eu tive muita dificuldade para amamentar o roco, que, peito rachão, não sei o que é mastite, não sei o que, foi horrível. E aí no segundo eu falei, não, agora eu vou, eu vou com o Muder, vai ser muito mais fácil, não sei o que, e foi, mas no momento que ele parou, que eu achei que no segundo eu ia falar, é isso aí mesmo, parou, tá, beleza, eu fiquei mal. Bateu igual. Bateu igual, eu fiquei muito triste, mais diferente da primeira, que eu ficava triste, e não queria, eu falei, ué, eu estou triste, porque eu estou triste, porque eu tinha uma expectativa, eu queria amamentar meu filho, mais de cinco meses. Aquela coisa diferente, e aí eu acolhi, minha tristeza, tipo, ah, você é uma mamãe, você está triste, porque você queria, foi diferente, mas eu não achei que eu ia ficar. Talvez você já sabia que os vínculos todos seriam estabelecidos em várias outras situações, que não só... Meu bem, eu tive baby blues pesado com o João, assim, eu lembro que eu chorava muito. o Francisco, o Francisco, quando eu comecei a sentir que isso estava acontecendo, eu falei, opa, querida, aqui, já vamos descer ali na esteira, botar uma endorfina pra... Isso é uma coisa que no primeiro... pra funcionar, já vamos ali fazer uma hidratação no cabelo, já vamos passar um corretivo aqui, sabe assim, pra ver se já... Eu afundadinha no blues me deu... É, essa coisa de... Será que agora eu sou isso, ou será que eu vou voltar? Será que agora o meu novo normal é esse aqui? O meu novo estado de espírito é esse. No segundo, se eu voltar pra esse lugar, eu já vou reconhecer. eu empurraquei, assim, no João, eu chorava por tudo, assim, do Pedro, e na minha ginecologia, eu falava, olha, ela chora por tudo, eu falava, ela só tá bem? No segundo. Não, ela falou assim, você tá bem? Eu falei, tô ótima, ele mama bem, tá tudo certo, aí ele fez assim, não, mas ela chora todo dia. De que você tá falando isso? E foi isso, e eu chorava assim, tipo, amor, por que que você fez couve, cozinhada? Então, assim, né, por que que você fez couve, por que escarola tá estragando, fez carola? Porque eu fiz a couve, por que que você fez, não sabia que você queria escarola, sabe, só umas coisas idiotas, ele falava, tá bom, tudo bem, tá bom? Gente, você sabe do meu casaco, que foi? Sim. Porque eu parei, assim, de usar joias e tal, então, eu não gasto, não compro coisas muito mais caras, tá, depois de um tempo, né, aí, tem as coisas que eu já tinha, né, mas aí, falei, ah, e a outra vez eu tinha me dado uma joia de gravidez, essa vez eu já não uso mais joia, falei, vou me dar um casaco, caro, caro, diabo, assim, aí fui lá, comprei o casaco, e aí, o Leão nasceu em fevereiro, aí eu cheguei da maternidade, falei, ai, meu casaco que eu comprei de maternidade, vou pôr ele pra não mofar, né, aí tirei o casaco, assim, aquele casaco que é tipo de teddy bear, sabe, fevereiro, 50 graus, tirei, vou estender ele, por causa do mofo, completamente louco, sem dormir, e aí estendi, e daqui a pouco o Felipe chega, cheiro de queimada é esse, cheiro de queimada é esse, aí eu, que cheiro de queimada é esse, fui pra cozinha, ele, não, não, tá aqui, eu falei, aqui aonde, não sou close, eu te falei, aonde, aonde, gente, eu estendi o meu casaco em cima de uma lâmpada, a puérpera louca, e aí o casaco, simplesmente, queimou, várias bolas de queimadura, e aí eu falei, eu não vou chorar por coisas materiais, eu não vou chorar por coisas, o meu casaco morreu, ele, não, a gente compra o casaco, não dá pra comprar o outro casaco, ele é caro, eu nunca mais, gente, mas eu fiquei mal, e aí eu fiquei mal, porque eu tava triste, por conta de coisas materiais, e o filho com saúde, não sei o que, e você, gente, mas foi uma cena ridícula, ridícula, e ainda assim, você falava pra mim, desde o começo, você falava assim pra mim, amiga, é muito mais leve, amiga, você precisa ter um segundo, é muito mais leve, é muito mais leve, aonde que veio essa leveza aí? Aí veio a leveza nisso que a gente falou, ah, umbigo, ah, levanta o umbigo, passa o negócio, fecha o negócio e tal, você não fica, ah, o que tem no umbigo, sabe? Ah, vai, ah, engasgou, bate nas costas, vai, vai, pronto. Não arrotou, tudo bem, não vai, não vai dormir se agotar, exato, você não vai ficar mais 40 minutos com a criança lá, tipo, gente, não arrota, você tá lá morrendo de sono, e tá lá 40 minutos com a criança, não arrotou em 10 minutos. No primeiro, eu vim de uma criação que meus pais também, simbióticos assim, eles são muito colados, eu acho que os seus pais estão assim também, eles são muito juntos, meus pais, então aquele negócio assim, a vida inteira, ah, é porque a criança não pode dormir no meio dos pais, então o meu pai, a vida inteira, quando eu pro meio deles, me levava, me levava, me levava, e aí um dia eu tava com a Tainá, sabe a Tainá, Amília? E o Henrique, eles são meus vizinhos, e a gente é muito, muito unidos também, aí a gente um dia, aqueles papos de paz, o Hulk, eu tinha que ter a mesma idade, a gente tinha esse negócio da cama, de compartilhada, não sei o que, é porque daí o casal, daí a gente chegou a uma conclusão, gente, vamos falar a detalhe assim, entre nós quatro, quem que, terça-feira, três da manhã, cutuca o marido e fala, vamos aí, aí a gente ficou só aqui, né? Então assim, terça-feira, ele vem pra minha cama, e aí foi ótimo que a gente chegou, em grupo, numa solução, num consenso, deixa eles a nossa cama um pouco, e aí eu, eu gosto de sentir, de conhecer sentido, gente, ó, é o único mamífero, o ser humano, que dorme separado, da sua prole, então qualquer outro mamífero, ele dorme com o seu filhote, o macaco não vai ter o filhote, colocar numa árvore e dormir na outra, o ser humano é o único que fez isso, e aí já foi com a minha teoria feminista, não sei o que, e aí isso é já pra mulher, servir o homem, que ela tem que estar pronta, pra transar de novo com o marido, não sei o que, e aí eu me libertei dessa culpa, então assim, quando vai dormir na minha cama, às vezes eu não tô afim, porque ele me aperta, mas não porque atrapalha a vida sexual do casal. Então, eu já começo a pensar dois na cama, né gente? Eu penso nisso também. Porque você não dorme mais, porque assim, o Francisco, com todas as asmas e refluxos, etc e tal, eu já peguei um dia, porque eu entrava no berço no João, né, e aí no Francisco eu não entro mais no berço, porque a pessoa já tá mais velha, né, e aí eu peguei o Francisco e falei, vai pra minha cama, aí eu levei lá o Francisco, pra minha cama, tô aqui dormindo com o Francisco, pra dentro da cama, né, pra ele não cair, pra ele não correr o risco de eu dormir, e ele rodar. Um travesseiro do lado do marido, que a gente acha que o marido pode jogar. Exatamente, então assim, então é o Pedro, um travesseiro, não, mas porque o Pedro normalmente, ele já faz uma casinha pra ele, assim, porque ele gosta de dormir meio sultão, assim. Então assim, aí tem o Pedro, o travesseiro, aí deitei, botei Francisco no meio, daqui a pouco chegou o João. Quando eu olhei, eu tava na mesinha lateral da minha cama. Dormindo ali. Eu essa noite com a Cora, foi bem isso. Eu tava na lateral da minha cama, e tava Francisco. Um pé pra fora, essa noite eu tava um pezinho pra fora da cama. E Pedro ótimo dormindo, claro que Pedro estava ótimo dormindo. Mas vem cá, alguma coisa abala o sono dos homens, de vocês? Não. Abala, se eu levar pro quarto, eles começaram a fazer bagunça no quarto, é porque que você não foi pro quarto deles, entendeu? Mas então, ó, aí... O Felipe tudo abala. Ele escuta antes, ele fala rouco, eu falo, não. Levantou, eu falo, não. Aí ele aparece, mas aí ele tem as tono leve. Mas então, é aí que o Felipe é o ponto fora da curva, entendeu? Porque a gente viaja junto, a gente tem intimidade, o Felipe é o cara que acorda. Isso é a exceção à regra. O normal, assim, o Guto tem vezes que só de sacanagem eu trago a Cora pro... Principalmente quando só nós em casa, eu trago ela pro quarto. Pegadinha. Aí eu ponho, bato o celular e viro, aí sobe barulho na cama, mas assim, do jeito que ele tá, ele não se mexe, eu invejo o sono dele. Mas eu posso dizer uma coisa? Eu prefiro passar a noite acordada com os dois, do que ter o Pedro com uma noite mal dormida. É, o humor do Guto também me assusta, me assombra, se eu acordo, o humor que ele fica também me mira. o sono, assim, eu prefiro três bebês gritando, eu prefiro ser a mãe de um pra cima. mas que medo. Do que ele com sono. E você falou que se frustrou zero, né? Então acho que assim, tem um... Mas é que eu já sabia. Já sabia desde o começo. Isso. Ai, entendi, ela se frustrou zero. Ai meu Deus, eu achei que não que se frustrou, porque ele fez tudo que você queria. Não, o Pedro assim, das sete da manhã, até a hora que ele foi dormir, seis e meia, sete horas, se ele dormir às oito horas de sono dele, que seja sete, assim, durante o dia, o que eu precisar, assim, de João recém-nascido, ele tocava fralda, ele dava banho, ele deu banho nos sete primeiros meses do João sozinho. Todos os banhos do João nos sete primeiros meses foi ele que deu. Um dia ele me ligou, ele falou, amor, não vou chegar pra dar o banho nele. Eu falei, e agora? Ele falou, como vai ser dar? Eu falei, não sei. Ele falou, como não sabe, você fica o dia inteiro sozinho, com esse mês, você sabe dar um banho? Tipo, porque eu nunca tinha dado. Porque do primeiro até o sétimo mês, ele que deu. Você não, ele vai, ele brinca, ele joga bosta, quando ele não tá trabalhando demais, claro, mas assim, ele vai, ele ensina, ele mostra as coisas diferentes, ele pega o pequeno, ele pendura, ele vai, ele ensina as peripérsias, as artimanhas, ele ensina a fazer mágica, ele troca fralda, ele dá remédio, ele leva pra tomar vacina. E ele fica em casa com você ou ele trabalha? Não, agora ele voltou a trabalhar, né? Mas do João ele ficava bastante. Do João ele ficava bastante, mesmo porque teve uma pandemia, então o João com um ano e três meses tava na pandemia já. Mas aí, aquela que volta de novo, essa dinâmica nova a ser estabelecida, são, por mais que o cara seja o cara mais, impossível ser 50 e 50, nesse começo, principalmente porque tem a amamentação. Mas aí ele segurava a sondinha, eu tive que fazer relactação, porque eu fui muito neurótica, ela tava falando assim, ah, no rouco eu fui mais tranquilo, o leão eu fui mais tranquila, porque quando eu parei eu fiquei triste. Eu fui muito mais tranquila, porque assim, o João eu forcei, eu não tive nada no peito, mas eu tinha pouco leite, comecei a fazer relactação. que você põe uma sondinha. Eu usei. o Pedro ficava procurando a boquinha, segurando a sondinha, a pergunta, não tá vindo, eu nem vendo assim, tinha dias que eu nem conseguia ver se tava puxando, se não tava, e o Renato ficava ajeitando ali pra ver se tava, se tava no fluxo, e aí via, às vezes tava aparecendo, tava branquinho, mas eu tava puxando, aí ficava olhando se descia o ML. Do primeiro pro segundo, então foi tipo, tudo igual, sem tirar nem pôr, a presença, a companhia, porque tem coisas, por exemplo, eu no meu primeiro... ele tá trabalhando muito assim, do segundo ele voltou pro escritório, ele tá trabalhando muito mais, assim, né, então assim, ele é menos presente fisicamente na vida do Francisco, né, então por exemplo, ele não dá banho no Francisco todos os dias, por exemplo, também, porque hoje em dia eu tenho uma ajuda na minha casa, então, né, essa função já não é mais tão só minha e dele, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda, então assim, é claro que ele é menos presente fisicamente, mas em questão de amorosamente, de presença paterna, de brincar, de estar, de Francisco doente, fazer asma, lavar nariz, assim, isso ele tá, ele é 100% presente. É, eu confio, né, tenho a esperança e a expectativa de que num segundo, todas essas adaptaçõezinhas, sabe, tipo, isso agora, pra esse casal se encontrar e namorar tranquilamente, né, não tem negócio aqui, você não tem um outro bebê, mas muitas vezes você tá com duas crianças, então, você vive muito também, sim, esse segundo, porque é isso, a Maia é grudada na Ju, né, não sei se o pessoal é culpa, mas a Maia é grudada na Ju, então, eu vi, a Maia, tipo, a Ju com a Cora, e a Maia, não, mas eu quero ficar com a Ju, eu quero ficar com a Ju, isso é mãe de dois, não é todos os dias, e, não é sua filha biológica, obviamente, tudo isso muda, mas, você tem, não, eu tenho, você tem uma dinâmica, eu tenho, tem um bônus muito grande, que ela me vem do futuro, me ensinar várias coisas, que com certeza, eu vou botar na prática, com a Cora, sem sombra de dúvida, então, são vários spoilerzinhos, e aulas que eu tenho com a Maia, inclusive, muito da minha maternidade, veio de assistir a paternidade do Guto ali, mas o ônus disso, é que é um recorte da paternidade dele, porque ela fica com a gente, muito menos do que a gente gostaria, então, quando você está ali na rotina, né, é outra, são outros 500, então, a minha expectativa, tive super, o que fez eu chegar com um, a pena que daqui a pouco, você vai ser quase mãe de três, você vai passar na nossa frente, mas eu acho que daí, até para, por exemplo, essa coisa do, do, do blues, eu acho que num segundo, talvez eu já saiba aquilo, ou então, eu tive muita dificuldade, minha libido demorou muito a voltar, com a Cora, por exemplo, né, que é uma coisa que, por mais que a Maia me desse vários spoilers, essas coisas todas, fisiológicas, eu jamais saberia, demorou muito, então, eu senti uma necessidade de explicar para ele, o tempo todo, por exemplo, assim, amor, eu te amo, e te assistir, sendo o pai da nossa filha, me faz te amar mais, te admirar mais, te desejar, eu estou olhando você aqui agora, cortando essa unha dessa reine, que eu ainda não tenho coragem, ou dando banho, e eu te desejo mais do que antes da Cora existir, mas eu não consigo considerar a possibilidade de fazer um sexo. Mas dá um abraço, dá um beijo no rosto. É não, sem dúvida, e ele sempre foi um cara que eu preciso tirar o meu chapéu, assim, o Guto, ele é, nesse, assim, ele me acolheu sempre muito, nunca me cobrou nada, que é o que devia ser, né, o normal, mas, em algum lugar, isso me trazia também gatilhos e ansiedade, do tipo, putz, será que ele vai achar que eu vou ficar assim para sempre, o que será que ele está pensando, será que a autoestima dele, será que, vinha essa preocupação também, será que a gente vai reconquistar esse lugar depois, acho que num segundo. Gente, a gente vem de uma geração que falava que, ó, você tem que agilizar esse seu perpério, porque senão seu marido vai procurar outra. Você tem 40 dias do máximo. A gente veio dessa, a gente ainda vive num patriarcado. eu conheço, é isso, um milhão de mulheres, traídas, grávidas ou do perpério, e trocadas e traídas, assim, e eu falei sobre isso em algum momento no meu Instagram, e assim, eu recebi tanto depoimento, tanto que eu não consegui nem ler todos, assim, eu passei mal de ler os depoimentos que eu li sobre isso, assim. Eu falei, olha, a gente tem a nossa vida, a nossa relação, né, que a gente tem o nosso combinado e tal, então, não vou entrar aqui nessa coisa de traição, tá, mas eu falei, às vezes que eu grávida é uma montanha, aproximadamente, deixa eu te explicar, se em algum momento você fizer qualquer coisa nessa situação, eu não vou poder me separar, porque eu não sou louca, porque você vai ficar aqui cuidando a noite inteira, mas na hora que, a primeira vez que eu me senti, assim, você não tá entendendo, vai ser assim, pela área em praça pública, então você não pense em fazer isso, é sério, não tem perdão, eu sempre falo, porque eu acho que, cada casal, tem essas coisas, eu falo, isso não tem perdão, não tem perdão, porque eu não posso sair, eu não posso falar, quer saber, vou beber com as minhas amigas, e você, pode, você tá com a criança. Mas eu acho que existe uma coisa, que eu acho que, até nós quatro temos bastante comum, pelo pouco eu conheço, assim, conheço mais algumas, menos outras, mas assim, que é o diálogo, que é a conversa aberta, que é a verdade, seja ela, qual for, tipo assim, de virar, você virar e falar, não tô com vontade, não tá dando, porque assim, também tem aquela mulher que não consegue falar que não tá com vontade, que vai fazer forçado, mas talvez ela não tá fazendo forçado porque ela tá com medo do cara, ela vai fazer forçado porque ela, ela precisa fazer forçado, porque ela nunca conversou, talvez, com o companheiro dela sobre isso, entendeu? Porque talvez esse cara pudesse ser legal, ou talvez porque a mãe falou, porque a amiga falou, porque não sei o que ela, é você ter, você ter a liberdade de conversa com o seu companheiro, pra tudo, pra você decidir sobre as coisas, sobre os seus filhos, pra você decidir como você vai educar esses seres humanos, seja um, seja dois, seja cinco, Cara, mas eu acho que assim, uma mulher num puerpério, com 60 dias de parida, ela não tem que falar nada, pelo amor de Deus, tem que sentar com o homem, desenhar que você pariu um bebê que você tá amamentando. Mas é porque também o cara não sabe o que tá passando, eu entendo que tem toda essa, mas eles não sabem o que a gente tá passando, eles não param. Não sabem mesmo. Entendeu? Eles não, então assim, você não precisa falar, mas você pode mostrar algum texto, eu acho que vem antes do porpério, esse diálogo. É o que eu mais recebo aí em box, porque eu toco muito nesse assunto. Eu acho que vem antes do porpério esse diálogo, sabe, essa abertura de casal, sabe, realmente, o porpério não tem como. Olha, eu tô lendo isso aqui, olha isso aqui. Puta, sabia que a mulher fica assim? Você sabia? Tipo, se eu tiver assim, me dá um toque, sabe, ou vamos conversar sobre isso, se eu tiver chorona, ou se eu tiver, presta atenção em mim, porque às vezes eu posso estar numa depressão pós-parto e ninguém vai perceber e eu não conseguir. O que eu faço? Eu pego várias vezes no Instagram do Fê, eu falo, me dá aqui procurar e faço ele seguir um monte de coisa. Não, mas vai do interesse dele olhar e ler, né? Não, mas eu falo assim, segue, segue isso aqui, de psicologia, desde tudo assim, segue, segue isso, segue isso, aí ele me vem às vezes com umas novidades, nossa, eu li que não sei o que. Sabe, é legal também, pra esse cara saber aonde procurar, com o que ele vai falar, porque dentro da sociedade machista, ele não vai chegar na mesa dos boletos, graças a Deus, porque a gente segue lá também masculinidade tóxica, frágil, não sei o que, pra eles seguirem, pra poder chegar pro brother, e falar, puta brother, o que que eu faço, como é que é aí, sabe, de um lugar muito mais acolhedor do que aquele, ai, minha mulher tá chata, patroa, nossa, patroa, é patroa, não sei o que, o primeiro que ele me chamou de patroa, eu falei, amigo, nunca mais, patroa, patroa, eu sou sua patroa, não tô pagando isso pra nada, se fosse, eu estaria demitido. Eu sou bombardeada o tempo todo de inbox falando, obrigada, encaminhei pro meu companheiro, isso, tipo, inclusive amigas, tipo, nossa, obrigada por você ter falado, eu precisava muito ter falado aquilo pro meu, pro pai do meu bebê e tal, e pro meu companheiro, pro meu marido, e não tinha coragem, eu não sabia como, e fica uma coisa meio, tem um obscuro aí, de tipo, medo de você achar em todas essas fatias da pizza aí, que pode ser só com você, né, então, eu acho que é um, por isso que a gente traz essa importância de, sobretudo, falar e levantar, né, e repetir, e tudo mais, porque quanto mais a gente falar, menos solitárias, né, nos sentiremos, e mais, a gente pode ajudar esses caras, a serem legais, né, a entenderem, tem até um bordão nosso, que se repetiu em quase todos os episódios aqui, é, como é que a gente vai explicar pra um pai o que é ser mãe, tem coisa que não tem como, assim, não tem como a gente explicar, porque é um cérebro que funciona diferente, ele é mobilizado, a gente fala muito isso, né, ele é ativado, o choro do bebê, ele vem, na frequência, codificado, pra mobilizar aquela mãe, e aquela mãe, assim, qualquer outra pessoa, choro seu filho de qualquer lugar, qualquer outra pessoa, inclusive o pai, se você tiver 15 bebês lá atrás, chorar um, você vai falar, é o meu, a outra vai falar, é o seu, ou não, 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 é muito louco isso, né, então, é, e essa construção social também, que aí vai da gente usar a mentira, então, você fala assim, ele só gosta de dormir com você, você percebeu isso? Não, porque na verdade não era, é, você já percebeu que ele prefere dormir com você? Você usou essa? Várias vezes eu minto, ai, falou que só vai comprar figurinhas se for com você, né, aham, ele adora, aí, aí rola uma coisa também, porque, vai dar a descrição, não sei o que, é, porque esse banho sou eu que dou, esse negócio, sabe, que nem a gente, porque, é a mesma coisa que a gente fala, é obrigação, né, gente, não é, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente reconhecer no nosso parceiro, e eles na gente, tipo, pô, que lindo você dando mamar, que seria uma coisa normal, você não ouve, que bom que você trocou essa fralda, você não ouve um pai, um pai botar na roda e falar assim, porque a mãe dos meus filhos dá banho todos os dias, igual a Mi falou do marido dela, porque essa é a premissa, é o básico, você tá sendo uma mãe, não é mal, agora o pai que dá banho todos os dias, desculpa usar o exemplo fora do contexto aqui, é o paisaço, trocou uma fralda, não, o paisão, a mãe que dá banho, troca 589 fralda, fica acordada a noite inteira, amamenta, tarará, tarará, ela é uma mãe, o pai, ele deu banho todos os dias, paisão, entendeu, né, e a gente vê vários exemplos, eu já ouvi várias vezes de situações de banheiro, de aeroporto ou de restaurante, né, quando o pai que tá com a criança que leva, que inclusive nem tem o trocador, caraca, não tem trocador de banheiro, mas com o real, então tipo assim, eu já ouvi de amigas, ou de apontar, ou de estar num lugar e falar, caraca, olha o pai, o pai que tá levando pra troca, tipo assim, onde eu falo, tem vontade de, não sei, eu sinto uma raiva, assim, dessa diferença, assim, sabe? E pior, quando fala que o cara é um maridão, é um maridão porque ele é bom na escola, aí ele fica, não, calma que eu tô até e não tenho entendido, ele é um maridão, eu fiquei até pensando aqui, fazendo essa conta, tipo assim, pô, o Felipe é um maridão, ele cuida dos seus filhos, não, maridão é fazer massagem nas costas, maridão é outra coisa, trazer minha água gelada com gelo, com limãozinho, maridão, agora, cuidar do filho, é relação do filho dele, é um paizão, assim, sabe? Nossa, eu vou contar uma pra vocês, que eu acho que eu nunca contei, quando eu tava no final, agora da gestação Leão, tinha final de um jogo, não sei o que, lá no Catar, do Mundial, do não sei o que, e aí o Felipe trabalha com esporte, e aí ele chegou assim, fofo, amor, me chamaram pra ir, no Catar, sei lá, Emirados Árabes, e aí, eu lógico, né, ele já, assim, né, eu falei que, amaciando, não, não, mas assim, dizendo que já se achando super legal, que eu ia falar com você, eu nunca vou fazer uma coisa dessa, e falar com você, já achando que tava arrasando, e aí eu fui pro banho, e ele, você acha que eu tenho que ir ou não? Aí eu fui pro banho, nossa, se eu falar que é pra ele ir, é muito injusto, quanto tempo? sei lá, 36, ou seja, eu já teria nascido, mas assim, 36, tal, eu tive um pouco com 40, aí eu, se eu falar que é pra ele ir, eu vou ficar achando ruim, é, porque eu vou ficar insegura, se eu falar pra ele não ir, pô, vou tá interferindo na parte profissional, tá, não sei o que, aí, fui pra ler o herói, eu e Tainá, 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 amiga, essa não é sua resposta, essa resposta não é sua, não é nossa, esse peso não é seu, eu, não é, gente, juro, mas me caiu, assim, uma lâmpada na cabeça, lógico, eu voltei pro Felipe, falei, não vou responder ele, como assim? mas ele, essa decisão é sua, eu falei, é sua, é você como pai, eu me viro, me viro, não beleza, se eu não me sentir mal, se eu não sei o que, depois eu te conto, mas essa decisão é sua, gente, mas foi muito bom, o peso não ficar em mim, foi uma descoberta maravilhosa, e eu comecei a usar isso várias vezes na minha vida, eu uso muito, eu gostei que estão nos escutando, nos vendo, falar assim, isso não cabe a mim, porque é ruim teu peso da responsabilidade, nossa, total, foi uma grande descoberta, e a pessoa ficar, porque você pediu pra que ela ficasse, né, a gente fala também isso bastante aqui, tipo, tem coisa que a gente não cobra, né, assim, tipo, a gente tem que cobrar umas coisas meio, ele queria chegar na Globo e dizer assim, ai gente, a Rafa falou que não, eu falei, você não vai falar, não toca no meu nome lá, aí, ele falou que chegou lá e falou, ai gente, eu como pai, não vou perder esse jeito nenhum, não sei o que, não sei o que, e os outros pais ali, né, os podem ver, falaram, cara, maneiro, pô, então, né, é uma nova geração que começa assim. Eu tenho uma amiga que, o bebezinho dela tinha 10 dias, ela afundadaça, assim, no primeiro, primeira viagem, que é um outro impacto, ele foi assistir o jogo do Palmeiras, porque ele é palmeirense mesmo, ele foi pro Catar, e ela ficou sozinha, lidando com aquele puerpério, com aquele turbilhão, é, de mãe solo, né, é, aquela, aquela, é a mãe solo casada, que é aquele cenário, muita gente, infelizmente, mas muitas, 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 eu acho que eu amo ao máximo, isso aqui, eu falei, filha da mãe, deixa eu, filha do pai, vou falar, vamos mudar essa, filha do pai, deixou aí, ela falando, que o cara começou a crescer, profissionalmente, ela se viu com as duas crianças, e o pai não chegava, as meninas esperando ele, e aí, que ela foi fazer terapia, de casal, entendeu, que cara, viva a sua vida aí, beleza, se a gente não der certo, beleza, a sua relação com as suas filhas, depois você resgata. O parto de vocês, de diferença do primeiro pro segundo, primeiro, conta pra gente como é que foi o parto, porque eu, eu não sei, por exemplo. Meu primeiro, eu fiz epinote, a certeza, porque, né, não sei o que, que ia ter aquele parto, coisas, enfim, aí, fiquei 20 horas, hemorróidas, estourou a mandíbula, porque eu fiz muita força, tudo, eu saí do parto assim, ó, aí, a minha irmã, eu falei, o que foi, a sua boca, eu falei, o que foi, minha boca, tá caída, eu falei, na boca, porque eu fiz tanta força, que estourou a minha mandíbula, e aí, tal, aí fui pra cesárea, fiz a cesárea, o segundo, eu tava com a placenta prévia, e aí, a indicação de cesárea, mas, ela podia subir, e eu, depois, falei, você quer saber, existe uma militância, que eu já fiz parte, que é dessa coisa, de você ter o parto natural, de você não dar mamadeira, não dar chupeta, tal, e eu já fui assim, hoje, inclusive, as vezes que criticaram você, porque você tava magra, deixa, a mãe, magra, a mãe gorda, a mãe que dá mamadeira, a mãe que dá chupeta, para, só fala assim, amiga, eu tô com você, tô com você, não sei o que você quer, tô com você, você tá tranquila, você precisa conversar, eu venho te ajudar, você quer, o que você quiser, você tá fazendo o que você quer, ou é uma pressão, só pensa, amiga, se isso é pressão, se isso não sei o que, pensa, te ajuda a pensar, mas eu tô com você, e aí, eu fui, o meu segundo parte, foi lindo, eu coloquei bitas, eu tomei um picolé de abacaxi, foi, sabe, tipo, um picolé, foi maravilhoso, sem expectativa, sabe, e foi natural, e foi cesárea, foi cesareão, o meu foi barulhado, e aí, eu comecei, a falar, eu tinha vergonha de dizer pras pessoas, eu falava assim, porque, você escolheu data, ou foi quando ele quis nascer? Não, eu escolhi, eu escolhi, tipo, na semana, assim, eu perguntei pra minha médica, ela falou, pode ser na sexta-feira, na quinta, eu falei, pode, mas aí, eu comecei a ver, que eu mesma, julgava essas mulheres, que marcavam cesárea. Mas eu falei isso antes, aí sempre assim, os maiores julgamentos, vem de mãe, eu pensava, mas eu não falava, eu pensava dentro de mim, eu ia colocar assim, isso pra fazer, oi, você tá grávida, Milena, tô, de quantas semanas pode nascer? É, a partir de 36, mas de 38, conta aí, 38 e meia, marca uma data, juro, foi minha primeira reação, a médica, não, Milena, não é assim, né, calma, eu tô pânico, eu assisti muito, descobri o Home and Health, tipo, eu não sabia que eu tava grávida, partos inesperados, eu assisti muito, eu adoro programas médicos, eu julgava, tipo, eu não queria aquilo, eu não queria aquilo, não queria, não queria, e ainda a Xan, passou um Instagram, ela já tinha passado no outro grupo de mães de partos naturais, que eu olhava aquilo, eu falava, não, eu não quero isso pra mim, pode marcar a cesárea, aí eu marquei pro dia 18 de setembro, porque eu casei 18, eu coincidentemente casei 18, comecei a namorar dia 18, tudo era 18, falei, ah, 18, vai 18, tem que ser de 16 a 23, quando é que você quer 18? Vai 18. 17, 5 e 50 da manhã, estoura a bolsa, eu chorava no trator, eu falava, não vai ser cesárea, não vai ser cesárea, minha amiga, calma, vai ser cesárea, vai ser cesárea, vai ser cesárea, fica calma. Olha que louco, é o oposto, gente. Aí cheguei no hospital, aí comecei a ficar mais calma, falei, tá que estourou, né? Fala aí, vai, quanto tempo demoraria pra essa criança nascer? Vai chegar no dia 18? Não, isso era cesárea, aí a médica, aí a sua médica já falou que é cesárea, ela tá chegando, eu falei, não, não, vai, faz aí, toque, vê, porque vai que eu tô com 8 centímetros de dilatação, não tenho dor, vai que, né, já tá saindo, aí ela falou, olha, ele é gigante, seu colo do útero tá fechado, você tá com 0 centímetro de dilatação, você vai demorar pelo menos 24 horas de parto, sua bolsa já estourou, e pela experiência eu te garanto que você vai terminar numa cesárea. A não ser que você tome uma ocitocina e seja assim, mágico. Ela falou assim, mas ele é gigantesco, ele tinha 4 quilos e 200. Aí eu falei, não, amor, pode, pode continuar aqui mesmo, vamos fazer cesárea. Aí continuou, Francisco, eu fiz assim, eu não quero que minha bolsa estore, eu quero chegar com 38 semanas e 3 dias, fui um cabeleireiro, fiz cabelo, fiz maquiagem, fui, as fotos do João Pedro, eu olho até hoje, eu escondo as fotos do parto, porque eu tô, tipo, nossa senhora, assim, as tu, Francisco, tá lindo. sabia se eu escutasse isso, há alguns anos eu ia falar, louca, nossa, que péssima, louca, 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 porque você, porque você não tem o poder do sagrado feminino, eu ia falar tudo isso, sabe? Mas é tudo isso que colocam na nossa cabeça, e de novo, o que mais me assusta é que muito que a gente até falou antes do sexual, ela muito vem do patriarcado, o patriarcal, mas isso tudo vem da mulher, tipo, todas as, toda essa pressão e esse julgamento, se você é amamentoso, se você não amamentou, se você não teve leite, se não teve leite, se você emagreceu, se é que você fez alguma coisa, se não sei o que é isso, é, tudo vem de mães, é muito assustador isso. Quer ter um parque domiciliar? Ah, que marcou a cesárea e fala, louca, louca, porque o bebê pode morrer, não tem motel, deixa ela com o médico dela, claro, tá com o profissional, tá, não sei o que, então assim, isso foi muito bom pra mim, porque hoje em dia assim, amiga, vai pôr fio a fio, legal, vai comer a sua placenta, legal, ué, eu tenho amiga, gente, foi legal pra você, eu meio que plantou, que fez ritual, achei um pato mal, não importa, ah, você vai no aplicativo, vai ter o filho pela, não me importa, eu tô com você, eu tô com você, me liga, me liga, eu te ajudo. de mães de dois, eu tenho uma amiga que teve, ela tinha uma, aí ela resolveu ter o segundo, já era um quarto, provavelmente, talvez uma, não sei, então amor, tá aqui, tá aqui ó, vai até quando a minha mãe é gêmea, ela foi até 30, ela foi até longe, minha mãe é gêmea, você tem muito chance, olha aí, olha aí, olha aí, seus dois meninos que vão chegar, pois eram eu mesmo, no Brasil, no parto, vocês deixaram primogênito com quem? você já contou aqui, no, no, do seu parto? que essa aqui me fala, gente, eu tive prazer, é, o parto de julho, não, mas posso falar, é uma coisa que me veio e sumiu, já que negócio do parto, eu, eu fiquei triste de não ter feito parto normal, eu não, eu tive síndrome help, né, eu nem tive opção, até onde ela achava que era pré-eclompsia, a gente, ela tava ainda, talvez eu consegui induzir, talvez eu, isso já, eu entrei no hospital pra fazer exames, porque eu já tava passando mal um tempo, então todos os dias, ou internava, ou eu voltava pro hospital, pra fazer os exames todos os dias, e aí eu ficava voltando pro hospital todos os dias, pra não internar, e aí, num dia eu fui lá fazer mais um dia normal de exame, e eu tive que ficar pra parir, e aí tava ainda checando umas últimas coisas, repetindo alguns exames, né, que foi o diagnóstico do síndrome help, então ó, calma que se for, a gente não vai tentar induzir, não sei o que, porque eu tinha, sonho, vontade, não sei o que, nananã, que não era muito meu, assim, não, foi tipo, não, porque pra, já que, né, nunca que ser mãe, agora que ser mãe, quer ser mãe foda, quer mágico, quer, não sei o que, é parto normal, porque eu pensava, a Julia sabe disso, a gente foi a TV coisa de parto, eu falava, não quero, não quero que saia nem por cima, nem por barra, nem por lugar nenhum, não quero que saia, tipo, não era uma vontade, que eu sentia uma vontade de ter o parto vaginal, não, eu tinha pânico, inclusive eu falava, será, será, de sair, não, não quero, então não era uma coisa, foi muito pela pressão mesmo, de que pra ser uma mãe fodona, muito, você quer zalar, uah, era um parto natural, assim, era um parto vaginal, assim, tipo, se não, tipo, então, é uma loucura, assim, né, eu já não tinha essa pira, né, a gente conversou antes de eu parir, né, foi antes de eu parir, que a gente teve aquela conversa na minha casa, ou foi depois? Foi depois, foi depois já? eu não agrava, eu não agrava, você tava super, tinha que ser, vai ser, é, no grupo de mães eu falava toda hora, tipo, nunca tive, porque a gente, né, tem amigas que estão lá no epinô, fazendo exercícios mil, eu fui uma vez, eu pensava em epinô, me dava até coceiro, e de epinô, pra quem não sabe o que a gente tá falando, você, é um balãozinho, introduz, você vai numa fisioterapeuta, ela introduz uma vexiga, ela introduz uma vexiga, e ela vai enchendo, e você, eu pensei no epinô, então, eu, o epinô me dava nervoso, muito, e a toda semana, presencial, eu fiz uma vez, eu fiz uma vez, parei todos os epinôs, fiz duas vezes, eu fiz, eu nunca pensei, assim, quando eu fiz o epinô, olha que loucura, duas vezes, porque era muito longe da minha casa, e eu tava terminando obra, então aquilo, e como ele não tinha essa pira, do, do, eu queria só, eu lembro que eu ia falar muito assim, eu só quero que seja um parto gentil, eu não quero sofrimento, nem pra mim, nem pro bebê, porque tem mães que, eu quero vaginal acima de qualquer coisa, até o último limite, eu não queria chegar nem perto de nenhum limite, eu queria uma coisa gentil, não tinha isso, e não me, não sentia essa, essa responsabilidade, essa pressão que a, que a Thayla, é, sentia, e aí, quando eu senti o epinô, é, fiz a força a primeira vez, ah, é aí, falei, tá, já entendi, a um dia mais ou menos, né, eu sempre tive uma, uma, um controle, coordenação, bailarina, uma consciência corporal, obrigada, é, muito grande, sempre tive, e falei, então, tá tudo certo, quando chegou, eu fui pro hospital, achando que eu ia, numa consulta de rotina, eu lembro do cara lá, pra fazer a triagem, né, do, do plantonista, falando pro Guto, tava balançando o pezinho, assim, ela tá muito tranquila, pra quem vai parir hoje, né, eu falei, com certeza, eu vou bater aqui e voltar, e eu só fui porque meu médico tava viajando, eu tava com muita contração, e aí começou a evoluir muito rápido, né, é, é, o parto foi, assim, muito lindo e maravilhoso, e gentil, do jeito que eu gostaria, mas que com certeza, absoluta, qualquer momento que eu me sentisse, é, que qualquer coisa saísse disso, assim, que eu, que a minha intuição soprasse no meu ouvido, talvez não seja, sabe, eu não teria problema nenhum, eu quis deixar o anestesista lá, à minha disposição, tipo, e deixei claro, fiz meu plano de parto, fui entender tudo, e não tinha nenhuma restrição, qualquer coisa, vamos pra uma cesárea lindamente, sabe, tipo, não tem, e uma coisa que me vem, é, né, plano de parto, que nem todo mundo escreve, né, e eu tinha um negócio de plano de saúde, também nunca contei, eu não sei o que é isso, gente, plano de parto, ah, você escreve, eu não fiz não, também, é, o plano de parto, o que eu tive que assinar, é quem que salva, ah, não, isso não é plano de parto, né, Marinha? Não, tô brincando, o que a gente teve que assinar, antes de entrar no parto, é, quem que salva, se precisar escolher, é sério, é sério isso, achei que você tava, não, é, síndrome help, eu entrei sabendo que eu podia não sair, e que muito provavelmente meu filho não sairia, porque, é, 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 grande chance de morte pros dois, né, tipo, eu tive uma amiga que ela teve três passos com síndrome help, tá, ai, não me fala isso não, pelo amor de Deus, que eu tenho muito esperança, mas ela não aconteceu, mas é genético, mas como ela já sabia, dessa, dessa proporção, assim, ela falou assim, é muito importante, a Camila, a mala de mãe, sabe, ela é ótima, ela viaja o mundo inteiro, com três crianças e ninguém, ela é maravilhosa, e ela fala muito disso, e ela fala disso muito tranquilamente, ela fala assim, tipo, quando aconteceu na vala, e foi um susto pra todo mundo, elas eram de 32, por aí também, quando aconteceu na vala, e foi um susto pra todo mundo, ela falou, no joca eu já sabia, então assim, no joca, esse tratamento já começou muito antes, então assim, foi muito mais calmo, acelerando o pulmão, é, então foi muito mais tranquilo, assim, o Dudu, então, foi tipo, sabe, tipo, pode dizer que aconteça, se acontecer, se sentir, se sentir aquilo, a gente já, ela fez assim, foi muito tranquilo, então, é, eu entrei, isso, no centro, fui lá fazer um exames de rotina, deu síndrome rap, precisa tirar, precisa tirar agora, não existe indução, enfim, agora, papo é, tem uma sala de CTI esperando o neném, uma de CTI esperando a mãe, mas, a gente talvez precisasse salvar alguém, tem que salvar, mas, mas, graças a Deus, é tudo certo, de novo, né, você também assistida, quando eu ouvi você em casa, eu mandei pra Ju, ô Ju, ele não foi internado, tá em casa, eu fiz isso, porque, ela, gente, foi um assimilagem, foi o primeiro, de toda a equipe médica, reforçando, era um, ele tinha 33 semanas e 5 dias, né, tipo, pela equipe médica, ele já tinha 34 semanas, e, foi o primeiro, né, de 34 semanas, que não foi, ainda mais uma situação de help, que não precisou ir, pra, ele tava muito pronto pra nascer, né, ele tava, quando eu, uma curiosidade que eu nunca falei, eu acho que, em público, é que, quando ela abriu, ela fez a Césara, fez o corte, aí ela estourou a bolsa ainda lá dentro, quando ela estourou a bolsa, ele colocou a mão pra fora, na dano de braçado, tipo, ele me tira daqui, eu tô pronto, eu tô pronto, eu tô mentira, ele tava pronto, ele tava enorme, tava bem, sabe, graças a Deus. Só pra falar um negócio do hipnô, porque, depois a gente falou do hipnô, gente, pra soalho pélvico, é muito legal fazer a psioterapia, porque, várias mulheres depois, tem escape, alguma coisa que poucas pessoas falam, tem amigas que, escape de xixi, não pode pôr uma cama elástica com o filho, faz xixi, tem que depois... espirra, faz xixi, faz xixi, então assim, você fazer... Crise de riso, gente, crise de riso. Então eu, assim, não tive meu parto natural, mas o hipnô foi muito bom, porque eu fiz a fisioterapia do soalho pélvico, então não tive isso, então isso é legal, né? Com certeza, é muito importante. Uma última pergunta pra gente encerrar, a gente costuma dizer que, todo mundo cobra pelo primeiro filho, né? Aí cobra pelo segundo, aí quem inventa o terceiro é maluco, vocês concordam que é maluquice ou já estão prontos pra encarar mais um? Não, eu quero parar aqui, mas a Rafa tá animada. E dicas, você tem uma dica, tipo, pras mães de primeira, assim, então, pra quem tá pensando no segundo? Ah, eu acho que... Vem, amigo, a gente não pensa, vai, vem, ela fala pra mim, aí amiga, você tem que ter um ciclo. porque a gente sabe que é treta, né? Mas é muito bom. É mais leve, é treta. Quem tá na dúvida, quem tá na dúvida, o que vocês falarem? É bom, é bom, o amor não divide, ele multiplica, isso é fato, assim. Ah, e a gente não falou sobre isso, é porque você dá aquele medo de amar menos, porque você dá, eu tive um pouco, assim, eu tive um pouco, gente, eu sou tão apaixonada pelo João, será que eu vou se apaixonada, assim, pelo Francisco, é, vale. Mas rolou essa dúvida? Rolou como é que eu vou dividir esse amor? Eu sou muito grudada no João, eu falei, gente, né, porque vai ser um meninzinho, que eu vou ficar cansada, que não sei o que lá, e aí também porque ele fica aqui, agarrada, né, tipo, não dá, divide, multiplica, transborda, eu imagino que assistir os dois, assistir os dois é demais, existindo juntos, deve ser uma coisa, o Felipe esses dias eu chego, ele tá na banheira assim, eu falei, o que foi? Aí eu fui no quarto, o Roku tava com o celular, a criança com seis meses, ele já com a tela, né, um outro assunto, mas ele mostra, não sei o que, e o Leon assim, e o Fê chora, ele é bem emotivo, assim, e aí eu, e a gente se derrete, assim, mas eu acho que a dica, é, pra você, pra primeiro ou pra segunda, é assim, é, esteja pronta pro que o universo te trazer, entendeu, porque a gente não sabe, você vê menino, você vê menina, como que vai ser aquele, pode vir mais calminho como o seu, ou muito mais agitado, ou pode vir dois, ou pode vir três, ou pode vir quatro, que loucura, tem aquela coisa do, que a gente tava falando disso, né, que a gente se sente um pouco mãe de segunda viagem, eu e Tayla, num lugar de, é, a gente vê aqueles memes, né, o primeiro filho, você estereliza, chupeta, no chupeta, o segundo, você dá uma limpadinha ali, né, a gente falou, a gente se sente assim, desde o primeiro, hoje eu só dou uma olhadinha, se tem uns, três gatos e um cachorro em casa, né, eu só dou uma olhadinha, ver se tem pela, aqui, dou uma tirada, aqui na mão, aqui o pela, eu tô, assim, tipo, eu já vi, mas óbvio, no primeiro mês, eu era mãe louca, e será que em constância, na dúvida, lava, 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 em esteriliza, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, terceiro mês, já era um passar água, hoje é tipo assim, tira com a mão. Não, a Xã falou pra mim, tipo, assistindo a introdução alimentar da Cor, ela falou assim, nossa, eu era igualzinha no Pipo, na domênica, o que tiver, né, que eu vou indo frutinha por frutinha, não sei o que, introduzindo uma de cada vez, vocês flexibilizaram coisas, tipo tela, no segundo, no segundo, não sei, que o primeiro já veio, entendeu, primeiro que apresenta a tela pro segundo, é isso que eu falei, eu disse o seu primeiro, vocês seguraram a tela, até no primeiro, eu segurei, acho que até um ano, quase dois, um ano e pouquinho, ele já tava vendo a galinha, tem um cidadinho de longe, você falou do, você falou do, pra fazer a inalação, né, o meu, não faz, não faz, ele te soca, ele te chuta, ele não é assim, mas não tem a possibilidade, de você colocar a inalação, então, ele tá dormindo, tipo, apagado, capotado, você quer dormindo, e mesmo dormindo ainda, é difícil, ou é televisão, é o único momento que ele tem tela, é quando ele tá doente, que ele já teve, covid, já teve laringide, já teve, mas você sabe que tem inalador, que não tá, a boquinha, só a sol, só o ventinho, é o que eu uso, é o que eu uso, a máscara, esquece, então, tipo, é o único momento que ele, que ele vê, é porque eu lembrei que você falou disso no começo, é, mas eu acho que a gente usar essas coisas, eu não fico culpada de usar para essas coisas, não, também não, isso, e só não uso, porque eu realmente tenho uma rede de apoio, que enfim, facilita, e possibilita, exato, é, não, zero, zero, mas você, você estava falando alguma outra coisa, que eu te der um final, flexibilizou, tu cabeça de mãe, é isso, é isso, flexibilizar, e entender que aquela criança vai ser, aquela criança, e você tem que estar pronta, e outra coisa, assim, que eu falo muito, a gente fica esperando muito alguns momentos, tipo, quando meu filho vai dormir, quando meu filho vai dormir, quando meu filho vai dormir, desiste, é, isso é outra coisa que a gente fala muito aqui, desencanar, de ter essa linha imaginária, de chegada aí, que ela só vai te dar mais gatilho, e mais, tô tentando um exercício aqui, mas, de fato, ela só vai te atrapalhar, né, não vai, cada criança tem seu tempo, cada criança tem sua fase, uma criança é diferente da outra, e assim, eu acho que não só, pra facilitar, assim, eu acho que entender isso ajuda, e dá uma tranquilidade em você como mãe, porque se você quiser, e forçar, um filho a ser igual ao outro, você vai ficar louca, completamente, porque são pessoas diferentes, sabe, são espíritos diferentes, são seres diferentes, e às vezes, completamente diferentes, e você é uma mãe diferente, assim, tipo, por mais que eu tentasse ser a mesma mãe, que eu fui pro João, eu não conseguiria, porque eu tinha uma outra idade, por uma outra época, eu era uma outra pessoa, sabe, então assim, eu já não sou a mesma mãe pro Francisco, então assim, também fica nessa de, e quanto a gente se transforma, o que você fez pra um, você não fez pro outro, o que você fazia aqui, você não vai conseguir, porque, tipo, você não vai conseguir, ser a mesma namorada, por um atual namorado, se você for passado, entendeu, porque você se transforma, a gente tá numa transformação constante, sabe, e aí, é só aceitar, aceitar essa diferença, aceitar esse ser humano, ver como é que ele é, que ele precisa, e estar. Não se comparar, né, nem mesmo com a mãe, que você foi do primeiro, né, porque hoje você tem o primogênito pra, é isso mesmo, exatamente, é, mas com a amiga é muito louco, porque as pessoas são muito, eu e a Ju, a gente foi com as crianças, é super diferente, assim, de escola, eu falei, Ju, eu coloquei numa escola, mas eu acho que você não vai gostar doida da escola, porque as pessoas são diferentes, mas isso não tem nada a ver que a gente se adora, se ama, e adora que os filhos estejam juntos, e uma vai parar na hora que tem que parar, só na época. Ah, tô né, você fez uma opção de escola completamente diferente de todas as pessoas que... É, então, e é isso, e tá tudo bem, e é legal, eu falo, amiga, você tá gostando, porque, ah, mas essa escola, não, essa escola é que essa mãe. Não, inclusive o fato dela amar a escola, ela entrou na nossa rota, né, não, então já tá na lista, vamos conhecer também, porque eu não faço nem ideia de qual vai ser a minha... o Guto é, acho que o Guto é mais, o Guto é, eu falei, o Guto é mais freestyle, menos rotina, é, e aí eu falei, a gente é capricorniana, mas é, nossa gente, eu nem penso em escola, nem penso em escola, é muito bacia, ô Marida, depois de todas essas ponderações, já dá pra pensar no segundinho? Opa! Dá? Opa! Vamos fazer hoje vocês duas? Amiga, vou te dizer que, vou te dizer que, quando vem a vontade, vem muito a sua voz aqui na minha cabecinha, amiga, você precisa ter o segundo, vai, é tão bom, mas ó, você precisa ouvir isso, e é pra ter o segundo também, mesmo ter uma experiência completamente da dela, mesmo o meu segundo sendo girainha, eu falo, vai, faz, que é bom, não é o vai, faz, se fode comigo, não é, eu senti um pouco isso agora, não é, vai, vamos se foder junto, não é, é incrível, é incrível, as coisas passam, as fases difíceis passam, e tem irmão, né gente? Bom, então assim, eu tô com isso, como o meu primeiro já veio, o Giraio, o Tasmani, o Grêmine, você tá mais pra lá do que ir pra cá, eu tô assim, o segundo não dá pra ser mais, vem na minha, Júlia, tá mais pra cá do que pra lá, mas agora, agora, sei lá, que ela sozinha, ela não fica não, a Cori Francisco, a Cori é muito curiosa, ela é maravilhosa, mas ela é curiosa, ela é ligada no 220, enfim, todo mundo diz que a gente esquece os perrengues, se não fosse assim, seria um mundo de filhos únicos, né? E de filho em filho, as tretas vão só aumentando, então hoje, mil e uma fica por aqui, e se você também já tá como a gente, triste, porque acabou, corre pras redes, pra curtir, seguir, não perder nenhum episódio, a gente quer agradecer muito, 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 muito a companhia de vocês, a de vocês, amigas lindas e maravilhosas, que vieram trocar com a gente, e até a próxima, gente, delícia, é maravilhoso, que vieram realidade, isso aqui, gente, a coisa mais linda, espero que vocês consigam ver, tudo que a gente tá vendo aqui, que é muito lindo, tudo uma delícia, se deixar, se a gente falasse, umas 15 horas aqui, com certeza, voltem sempre, voltem sempre, pode chamar que a gente vem, beijo gente, beijo, obrigada,